Bom, bom dia, vou falar um pouquinho sobre a aranha viúva negra, né? Eu vou apresentar algumas características físicas, dar algumas curiosidades e no final eu ainda vou mostrar algumas espécies delas, tá? Vamos lá. Um resumão sobre a viúva negra. Bom, o nome científico dela é Latrodectus e ela tem esse nome de viúva negra, ela foi dado esse nome de viúva negra porque na ação da relação que ela tem, relação sexual com o macho, ela pratica o canibalismo sexual. O que seria o canibalismo sexual? Após o ato, ela devora o macho, tá? Ela devora o parceiro. E por causa disso vem o nome viúva, ela fica assim o macho depois da relação sexual. Só que mais pra frente eu vou explicar o porquê que ela faz isso pra não parecer que ela é uma assassina, tá? Bom, outra coisa é que as aranhas, essas aranhas elas são venenosas, em geral todas são, mas elas são venenosas e picam quando se sentem ameaçadas. Ou seja, elas não vão te aplicar do nada, tá? Se você provocar elas, fizer alguma coisa pra elas, tentar pisar nelas e etc, elas vão te atacar e vão te picar, tá? E o veneno que ela vai soltar é tão forte que vai ter uma ação neurotóxica, ou seja, a toxina ela vai danificar o seu sistema nervoso, tá? Então cuidado ao encontrar uma dessas, tentar ser engraçadinho de matar ela ou tocar nela, porque ela pode se sentir ameaçada e jogar esse veneno em você, tá? E grande parte dos acidentes que acontecem, acontecem nos meses quentes e chuvosos, ou seja, entre março e maio. E mais pra frente eu vou citar, eu vou mostrar uma curiosidade que relaciona nessa questão dos meses quentes e chuvosos, tá? Vamos lá, as características físicas. Aqui engloba em geral todas as aranhas, mas eu vou falar porque a Viva Negra é uma aranha, né? Obviamente. Então, basicamente, as características físicas não seriam a aparência, e sim como que é o corpo delas, quais são os órgãos, essas coisas assim, tá? As aranhas em si, elas variam de 5 a 9 centímetros de comprimento. O corpo de uma aranha se divide em duas partes, o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax contém o estômago e o cérebro, e nessa parte do cefalotórax estão ligadas as patas. E também tem o abdômen, que contém o intestino e o coração, e também as partes reprodutoras que fabricam a seda. Quer dizer, as partes reprodutoras e as que fabricam a seda, tá? As aranhas têm 4 pares de patas, ou seja, elas têm 8 patas, que têm garras em cada ponta, tá? E na parte de trás, as aranhas possuem órgãos chamados fiandeiras, que fabricam a seda, que vão fabricar a teia. E muitas aranhas têm veneno que injetam nas presas, ou seja, como eu citei lá, muitas aranhas possuem veneno. E elas vão injetar na presa caso ela se sinta ameaçada. Só que muitos desses venenos não é nocivo pras pessoas. A da fiúva negra, por exemplo, é. Mas tem aranhas que não possuem veneno, que tipo, o veneno não é tão perigoso, tipo, e não é nocivo pras pessoas. E como cita aqui, a da fiúva negra, por exemplo, pode causar muita dor e até a morte. O comportamento. No comportamento, vai falar mais sobre a alimentação e o jeito que ela vive, né, basicamente. Basicamente, a alimentação da viúva negra, ela consiste basicamente de insetos. Algumas caçam e perseguem suas presas. Para que isso ocorra, a aranha tem que ter o sentido do tato e da visão bem desimitada. Outras, elas testem as teias para apanhar os insetos voadores, para enrolar as presas, para proteger seus ovos e para fazer o seu ninho. As aranhas viúvas negras, como todas as outras, elas digerem o alimento fora do corpo. Ou seja, elas capturam a presa, cobrem com suco digestivo. Esse suco vai dissolver todo o corpo da presa e vai transformar em um líquido, que vai ser sugado. E aí, ela vai repetir esse processo até que ele seja totalmente dissolvido. E aí, ela vai lá só e suga de uma vez só. E as aranhas viúvas negras, elas não costumam ter um comportamento agressivo, tá? Elas só atacam quando elas se sentem ameaçadas, como foi dito já. E é isso, basicamente. O ciclo de vida e reprodução. O ciclo de vida. As aranhas fêmeas, elas vão fazer bolsas de seda, aí ela vai botar milhões de ovos. Esses filhotes vão se criar sozinhos, eles vão crescer, vão mudar a aparência, se tornar adultos e vai trocar a sua cobertura externa. Basicamente, esse é o ciclo de vida da viúva negra e de todas as aranhas em geral. A reprodução. A reprodução da viúva negra acontece basicamente o seguinte. Eles vão fazer o ato sexual, né? Eles vão introduzir os órgãos genitais, né? E aí, o macho, ele vai realizar uma dança do acasalamento. E no fim do processo, essa dança tá tão intensa, que na hora da retirada do órgão genital masculino, o órgão dele vai se romper. E aí, ele vai sofrer uma espécie de hemorragia. Nisso que ele vai sofrer essa hemorragia, ele vai acabar morrendo. E aí, a aranha, ela vai se alimentar do cadáver pra repor as energias que ela perdeu na hora do ato e na hora da dança. Então, basicamente, nem sempre as aranhas, elas são assassinas. Elas, às vezes, aproveitam que o marido morreu pra se recompor as energias, tá? Só que tem vezes que ela, sim, ela mata. Só que quando eles invadem a teia da fêmea, quando ela ainda não quer acasalar. E aí, ela fica agressiva e mata eles. E, basicamente, é isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a respiração. A respiração de todas as aranhas, em geral, de todos os aracnides e também da viúva negra, é a mesma coisa. É uma respiração filotranquial e faz por meio de estruturas chamadas filotraqueias, que são invaginações da parede abdominal. E como que funciona? O ar, ele vai entrar pelos orifícios abdominais, em contato com o exterior. Vai chegar até a filotraqueia. Por uma difusão, vai ocorrer a liberação do gás carbônico e a absorção do oxigênio do sangue, que vai transportar as células do corpo do animal. Ou seja, por meio dessas filotranquias, vai ocorrer a liberação de gás carbônico e a absorção do gás oxigênio. E é por isso que vai acontecer a respiração delas. A digestão. Como já foi citado, eu vou citar de novo, a digestão delas acontece com substâncias digestivas, que vão meio que dissolver o corpo da presa, que elas vão comer. E elas vão jogando até dissolver totalmente. E elas só vão dar uma última sugada e vai terminar de se alimentar do corpo da vítima. E elas vivem de 1 a 3 anos, que em comparação ao ser humano, é muito pouco tempo, tá? Mas esse é o ciclo de vida da Viúva Negra. Algumas curiosidades. Aqui eu vou citar algumas curiosidades sobre elas, que é bem legal citar, tá? Por exemplo, a Viúva Negra funciona como uma reguladora de espécies no ambiente que vive. Com a teia delas, elas conseguem perceber o ambiente à sua volta. Elas podem ser encontradas em todo o território brasileiro. A fêmea normalmente tem um abdômen preto com manchas vermelhas ou um corpo verde acidentado com manchas laranjas. Elas gostam de viver em locais com climas quentes. Elas preferem se alojar em pneus, latas vazias e sapatos. A maioria delas fazem os seus incidentes no Nordeste. Aí por isso que vem os climas quentes. O Nordeste é um lugar muito quente. E por isso que a maioria dos incidentes vai acontecer lá. Porque, como vocês sabem, a maioria dos incidentes ocorrem em climas quentes e úmidos. E lá é um lugar muito quente e úmido, tá? E cada um dos seus ovos dá dezenas de bebês. E elas testem suas teias em locais escuros e frescos. E agora pra finalizar, eu vou mostrar algumas outras espécies. Vou mostrar três espécies, na verdade. Que é bem legal citar. Porque elas são muito legais, tá? Vamos lá. Aranha madeira. Ela é a aranha mais agressiva do mundo, tá? E ela... Assim como o veneno da riva negra, o veneno dela também tem ação neurotóxica, tá? Então, tomem cuidado. A aranha marrom, ela possui o veneno mais ativo. E... Ela pode ser encontrada na sua casa com muita facilidade, tá? E a goliya, beer eater. Que é conhecida como a maior aranha do mundo. Essa aqui, elas chegam facilmente a 25. E existem relatos que elas chegaram até 40 centímetros. Então, foi isso. Obrigado por assistir. E foi feito esse trabalho como parte criativa e apresentação sobre a aranha viúva negra. Porque foi feita uma pesquisa sobre todas as aranhas em geral. E foi feito esse trabalho como parte criativa. 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 E foi feito esse trabalho como parte criativa.